Bom pessoal, vamos começar a coletiva com o Sérgio Lacerda, primeira pergunta pelo Thiago, fazendo o mesmo rodízio que foi com o Fior, uma pergunta de cada vez. Bom, para começar Lacerda, também como é que foi a semana aí, trabalhar com essa, um grande resultado se for analisar, vencer fora e agora tendo tudo para decidir em casa aí no Bolivar Lavar da manhã, mas como é que foi a semana, como é que está o foco aí para essa semifinal importante? Primeiramente, boa tarde, prazer estar aqui com todos vocês, Thiago, respondendo a tua primeira pergunta. Eu vejo assim, a semana foi boa, semana boa de trabalho, é claro que essa reta final a gente procura priorizar alguns aspectos nossos também do adversário para serem ajustados. E eu acho que em relação à vantagem, o mais importante é saber por que conseguiu a vitória lá, como que conseguiu. Então, em nenhum momento a gente vai ressaltar isso como uma coisa primordial. Acho que o primordial é a gente saber como é que ganhou lá. Vantagem, eu acho que a gente vai pensar em vantagem, a partir do momento que vai passando o tempo do jogo, usar dessa vantagem. A gente jogava por um placar, agora jogava por dois placar no tempo normal. Então, eu acho que nesse sentido aí, a equipe está bem tranquila e o mais importante é que a gente sabe como é que venceu a partida lá. Professor, a gente fala na gíria esportiva, que maneira tirar o oba-oba da cabeça dos atletas ou já ganhou por ter vencido a primeira partida fora de casa, isso pode ser um fator prejudicial? Onde não existe oba-oba, a gente não tem que estar preocupado com isso, né? Quem conhece a minha maneira de trabalhar e o grupo que a gente tem ali, né? Eu acho que é o perfil, né? E não me preocupo sinceramente com isso, não vai ter oba-oba, porque quem conhece a maneira de a gente trabalhar no dia a dia sabe que não tem oba-oba, mesmo porque, né? Acho que o termo oba-oba é muito, como é que eu vou dizer para ti, depende como tu interpreta, é levado como se fosse o já ganhou, né? E eu acho que a gente, voltando àquilo que o Tiago perguntou, a gente sabe como é que está aqui. Então, não tem que ter oba-oba, foi com muito sacrifício, com as limitações nossas, um grau de dificuldade muito grande durante a liga, né? Porque havia, sim, por todos vocês, até a expectativa de torcida, a comparação, né? Do que foi feito ano passado, para esse ano. Então, um grau de dificuldade muito grande e a gente sabia que, né? E sabe como é que chegou a uma semifinal de liga. Então, eu não me preocupo não com o oba-oba, eu deixo isso para quem está lá de fora e quem não conhece a gente, ou quem não convive com a gente, até pode pensar no oba-oba. Quem conhece a gente sabe que isso aí não vai ser um fator que vai preocupar para nós, não. O Marcelo é eleito melhor treinador da liga do ano passado, campeão. O que você tem feito para se reinventar e também reinventar o passo que está muito perto de mais uma final? Eu vejo assim, eu recebi o grau de melhor treinador com muita simplicidade, agradecendo, é claro, porque a gente está no meio de vários treinadores, cada um com a sua característica, mas competentes, né? E foi um prêmio para mim, mas não só para mim. Um montante, um trabalho que veio do grupo. E a gente sempre conquista isso junto com a comissão, enfim. Eu acho que o mais importante é que a minha preocupação é para te crescer, né? A gente sabe que a vitória, o título, aumenta as chances, concretiza o trabalho que a gente faz, né? Mas assim, em nenhum momento eu vejo assim, Renan, de preocupação minha com isso, a preocupação sim, né? De ter ganho e tu te manter nesse patamar, né? Mas nada de reinventar, eu me preocupo sim. Eu acho que é uma preocupação minha e sempre foi saber o que é que a gente tem em mãos, né? Eu acho que, não sei se posso classificar como uma virtude, mas eu sempre falo para os jogadores, não adianta tu querer jogar de uma maneira que tu não está preparado ou que não tenha característica, né? A gente está com um grupo, para mais ou menos entender, está com um grupo diferente do ano passado, né? Um grupo que mudou muito durante o transcorrer do ano, né? A gente vê aí as formações, contusões, vários aspectos que fizeram isso acontecer. Então, sim, eu acho que a gente, nesse ponto, tem que se reementar a palavra, né? Para estar atualizado é reementar, tem que se virar nos 30 para poder, não só eu, é todo mundo, o próprio atleta. E fica mais fácil, né? O atleta corresponder se ele entende isso, né? Igual o jogador aqui, eu falo para alguns nossos, tu estás voltando de lesão, não vai sonhar em jogar o que tu jogou há um ano e meio atrás. Se tu sonhar que tu só pode jogar os 7 minutos, 6, os 7 minutos hoje teus vão ser benéficos para o grupo. Se tu não entender isso, os 2, 3 de tu jogar, tu não vai ser o último grupo, tu não vai nem entrar. Então, assim, eu penso que a gente se preocupa mais, a gente está tentando sempre, nesse período agora, pós o título, né? Sempre está procurando, está enxergando o jogo, enxergando o dia a dia nosso com relação àquilo que pode tirar do grupo, que não pode, quem está machucado, eu acho que é a diversidade de situações que a gente se depara que é o grande, o grau de, assim, não vou dizer que é o grande desafio da gente, mas eu acho que a gente está conseguindo, né, pelos resultados, né, a gente está de novo numa Liga Nacional em semifinal, né? Por 3 anos, né, 2 está em semifinal de Liga, não é qualquer um, então eu acho que isso não é o melhor, mas a gente está no caminho certo. Está certo. Uma das poucas derrotas do Papo em casa foi com o Jaraguá, quase com as jogadoras. Primeiro que, tirar a decisão daquele jogo, mas a gente vê que o Jaraguá é uma equipe que não marca tantos gols, mas é uma equipe que tem uma defesa sólida, tem o Gé lá na frente, inclusive o artilheiro deles é o Fixo, né, o Éder. Como você vê, principalmente, que é uma equipe que joga muito bem fora de casa? Eu vejo assim, os números são importantes, né, mas mais importante que os números, eu falo com quem trabalha com a gente, é a gente saber como que aconteceu os números, né. Às vezes eu ganho o jogo, né, os próprios atletas, pô, mas nós ganhamos tais ranzins e não estás contentes, estás reclamando, né. Porque às vezes a gente perde o jogo e o grau de desempenho nosso não foi ruim, né. Eu acho assim, analisando aquele jogo que a gente perdeu para o Jaraguá, a gente não foi mal no jogo, né. A gente foi num quesito que foi mal, pior que eles, que é o final do ataque. A gente foi menos competente que eles, mas se você for ver os outros aspectos do jogo, a gente foi superior. Então, assim, a gente tem que saber como é que aconteceu aquilo lá, né. É claro, eu vejo assim, um jogo diferente, a atmosfera é outra, a importância do jogo é outra, né. Os atletas são os mesmos. Mas, eu tenho que lembrar, se eu me lembrei da derrota de lá, se eu for pensar nisso, vou me lembrar da vitória do placar, né. Aí, eu vou ficar só me lembrando do placar lá de Jaraguá. Então, eu, no meu caso, não posso ficar pensando nisso. Eu tenho que me lembrar do que foi feito lá em Jaraguá. Como é que a gente ganhou o jogo. Não foi um jogo fácil, a gente teve a oportunidade, né, de também ser derrotado e não aconteceu. Então, eu assim, eu vejo, é uma boa equipe nele, né, Luciano? Uma boa equipe, a equipe que cresceu, né, no momento, a reta final da fase classificatória. E a gente sabe disso, né, como que eles cresceram também. Por isso, às vezes, até comenta com os atletas, a gente vence jogos com a plástica de jogo não muito boa, né, mas é a melhor maneira de tu jogar pra ganhar daquele adversário. A gente aconteceu isso, e os melhores momentos do Pato este ano foi assim, né. Ele não fez um jogo de plástica boa aqui contra a Barbosa, mas venceu um jogo de 3x0. E a melhor maneira pra atuar contra a Barbosa era daquele jeito. A gente já fez outros jogos com... Se impondo no jogo, propondo o jogo o tempo todo e saiu derrotado. E com a característica daquela oportunidade, como é a equipe de Barbosa, a gente propondo o jogo como vinha propondo, do jeito que vinha propondo o jogo, a tendência que propiciasse pra eles, né, contra-ataque, uma coisa que eles fazem muito bem, a transição, enfim. Então, o meu modo de ver é assim, Luciano. A gente, claro, tem que pensar nesse jogo, né. A gente estudou e viu o time de Jaraguá, mas... Também, como a gente lembra da derrota, eu tô lembrando da vitória que a gente teve também em Jaraguá. O acerto era no final de um jogo. Na entrevista, você me falou que você esperava que a equipe sempre fizesse a lição de casa de passar por uns treinos, né. Qual a postura que você espera da equipe no jogo de amanhã? O que eu digo em relação à lição de casa, o que eu vejo assim, o mais importante, o que eu vejo assim, que é importante numa competição assim, que é mata-mata, né, um jogo laical, o primeiro jogo, mesmo sendo fora ou em casa, é importante você ter uma boa atuação e não perder o jogo. Se você também perder o jogo, mas tiver uma boa atuação, né, você leva essas coisas pro outro jogo. Em todos os sentidos, emocionalmente, o atleta, a autoestima vai fortalecida, que você perdeu, às vezes, porque o adversário foi num quesito melhor que a gente, a finalização deles foi melhor. Eles criaram três, fizeram duas. Nós criamos sete, nesse ponto nós fomos mal. Mas nós não propiciamos contra-ataque, eles criaram muito pouco, a gente teve maior posse de bola, né. Então, a minha preocupação em relação ao dever de casa é isso. A gente acha que, é, claro que é importante a gente ser, jogar em casa, decidir um jogo final em casa. Mas não adianta de nada a gente ir a Jaraguá, ter jogado mal, perdido o jogo, dois jogadores expulsos. Brincando, eu falo, herói morto, não adianta. Chegar e vir pra cá todo, com tudo negativamente, seria muito difícil. Então, é muito importante a gente, realmente, o primeiro jogo, eu vejo como importante, não determina a classificação, mas é muito importante, porque você leva essas coisas boas pro segundo jogo, que é, meu modo de ver, a atuação, e o resultado melhor ainda quando você vence. O Jaraguá chega no Rio Grande com a obrigação de fazer dois resultados. A tua equipe tem a vantagem, digamos assim. Qual vai ser o principal papel, e o principal desafio, no jogo de amanhã? Primeiro, é não achar que, que Jaraguá tem obrigação, foi a palavra que tu usou, Jaraguá tem obrigação. Eu vejo assim, eles têm, a chance que eles têm no jogo, é vencer a gente duas vezes, senão não passa pra outra fase. É obrigação, não. Eu acho que eles têm que, eles precisam fazer um jogo, né, bom pra ganhar da gente, né, e qual foi a outra colocação tua? Qual vai ser a missão de neutralizar, pra que não aconteça a passagem do Jornal? Eu vejo assim, a primeira coisa, é a gente entender, como é que a gente ganhou o jogo deles lá. Eu acho que a gente não ganhou, de qualquer jeito, jogando em centro superior, o tempo todo, em relação a isso, a gente teve algumas situações, né, do jogo, que a gente ainda propiciou a eles, algumas situações que, meu modo de ver, né, é muito, as oportunidades deles foram muito em função disso, a bola parada, a nossa, que a bola tá na nossa mão, nós erramos, propiciamos um contra-ataque, um passe no meio, propiciamos um contra-ataque, uma acelerada no jogo de um contra um, no jogador que dribla, que a gente tem que ter uma leitura, que não é pra fazer, acontecer o ataque deles, a situação lá de emocional, que eu vejo que é muito importante, né, não se deixar levar, né, como foi falado aí, oba-oba, né, da torcida, enfim, eu acho que a gente tem que jogar um jogo, com muita naturalidade, eu acho que, eu falo pros guris, não é só porque esse jogo, ninguém tem a obrigação de ganhar um jogo, nós temos a responsabilidade de fazer uma boa atuação, fisicamente, tem que estar, né, correndo naquela necessidade que for submetido, tecnicamente, tem que estar também, o atleta, né, procurar finalizar bem, marcar bem, taticamente, entender o jogo, a bola parada, quando for, tem o atleta aqui, saber o que vai fazer com a bola, então, a obrigação passa muito, em função daquilo que eu acho que, não é o nosso caso, nem de Jaraguá, que não tem competência, joga pra obrigação de ganhar, eu acho que não tem obrigação, ele tem obrigação, e precisa fazer um jogo, como vem fazendo, eu acho assim, a gente, esses três jogos aí, contra o Atlântico, contra a CBF, e o primeiro jogo deles lá, a gente não foi brilhante, mas a nossa equipe foi competitiva, e jogou um jogo de final, né, acho que é primordial você incorporar esse espírito, e se a gente sabe que jogos de finais, semifinais, é, eu não digo detalhe não, é aquilo básico do esporte, né, a competitividade do atleta tem que estar lá em cima, o emocional também, pra que ele suporte, né, as exigências de um jogo desse quilate. O que eu pergunto, ontem na live da Líria, o Gouveia falou sobre a questão de incertezas na equipe, quanto permanência ou não, e vem nessa mesma situação do emocional, essa situação de não ter uma definição, que o ano que vem pra alguns jogadores, você acha que pode pesar em alguma situação? Eu respondo por mim, tá, pela experiência, né, isso aí vai muito assim, como quem tá acima de nós trata isso? Tipo assim, a diretoria de cada equipe, como leva isso, né, a maneira que tu conduz isso, a maneira que tu aborda o atleta, por exemplo, 15, 20 dias durante a competição, pra acabar o ano, a maneira que tu conduz isso, chama um, chama outro, chama três, não chama ninguém, entendeu? Isso aí eu acho que é uma maneira, mas ao mesmo tempo, né, falando do nosso caso ali, eu acho que é uma coisa que todas as equipes estão convivendo com isso, né, pra te dar um exemplo assim, não sendo saudosista, nem fazendo comparações, mas há 10 anos atrás, né, ou mais, não existia empresário, agente de atletas, né, então assim, tu jogava, e o pensar em ti em renovar, novembro, dezembro, que o próprio clube teu, ou o outro, ia pensar em te ligar, hoje, chega em junho, julho, e não tem nada contra empresário, não, tem empresário oferecendo já o cara pro outro ano, no outro time, então o que é que acontece? Ficou, o mercado ficou assim, né, eu acho que, aí é uma opinião minha, é uma coisa que, que mexe com todo mundo, né, então ficou uma coisa, pras diretorias ficou ruim, pros clubes, pros atletas ficou bom, não sei, né, mas antes, nenhum atleta ia pegar o telefone, e ligar, se oferecendo, ou dizer, ah, tô aqui, né, hoje, tem como fazer isso, porque tem uns, ditos aí, empresários e atletas que fazem isso, um mês pra acabar o ano, seis meses, ver que o atleta não tá muito bem aqui, faz parte da rotina deles de dia a dia, embora eu tenha opinião sobre isso, então eu vejo, claro que pode atrapalhar, mas eu digo assim, é uma coisa que vem acontecendo, né, e tem que, pessoas que estão acima de nós, terem o preparo pra conviver, como a gente é treinador, outro é preparador físico, outra, essa parte administrativa nossa, diretoria, tem que saber lidar com isso e conviver com isso, né, como o próprio atleta, tem que saber, né, porque atletas não recebe, o atleta recebe telefonema, eu recebo telefonema de fora, né, porque que o meu diretor que não pode ligar pro outro treinador lá, né, mas é o meio, eu acho que assim, a cultura nossa nisso, né, eu acho que é muito, ficou uma coisa, como eu te falei, porque mudou muito, né, eu classifico assim, que é uma coisa que tem que saber conviver com isso, né, culturalmente, pra ver o que é que é melhor, né, mas claro que, o que eu tenho que dizer pra ti é que ainda bem que os outros clubes também estão assim, né, convivendo dessa maneira com esses aspectos aí, que é o meu modo de ver, como eu te falei, teria que saber conduzir de uma maneira diferente um pouquinho. Lacerda, tem um cara que já fez história no Jaraguá, tá lá nos anais do Jaraguá Futsal, Sérgio Lacerda, no livramento. Em 2015, o último título em nível nacional da equipe do Jaraguá Futsal foi você o técnico. Em 2014, chegou a uma semifinal de liga, e se não fosse a operação Sorocaba, ia ir até mais longe. Todo mundo sabe como é que foi o jogo lá em Sorocaba, em 2014. O que aconteceu. Na tua carreira como técnico, é claro que você é muito experiente, melhor técnico do Brasil, no ano, na temporada passada, mas você tem essas características, essas ciladas do destino, eu diria, ter enfrentado o ex-clube, o Atlântico, e agora, encarando o Jaraguá Futsal. É diferente quando se joga numa equipe que já treinou, ou é a mesma coisa, você não tem nada disso. Eu classifico assim, eu me sinto feliz, porque, como você mesmo falou assim, quando ganhamos lá na oportunidade do Stilton, foi o Lassé, tinha uma equipe que tu conheceu, equipe muito boa de trabalho, e os atletas também, na oportunidade, que saíram para tudo quanto é, clubes aí de alto nível, a gente teve a oportunidade de trabalhar à frente deles, e eu fui feliz em Jaraguá. Então, assim, tu jogar contra eles, para mim, ver a arena como eu vi lá, é legal, tu sabe o processo que foi no final, o processo de reconstrução que está tendo, e a gente fica feliz. E o Atlântico é a mesma coisa, né, Emerson? Acho que, assim, foi uma situação diferente, a oportunidade, a minha saída do Atlântico, e essa pergunta que tu me fez, eu não falei nada quando eu saí desse clube, aí quando a gente ganhou por duas oportunidades lá dentro, da tua área também vieram gente querer cutucar, ah, por que isso? Porque aqui, agora o Lassé vai pegar o microfone, não, porque aquele, eu disse, em nenhum momento não, porque quando eu saí daqui não falado nada, por que agora eu vou falar alguma coisa, porque a gente ganhou um título, enfim, então eu não guardo nada, assim, com relação a isso, acho que é, é assim, para mim, é claro, é um prêmio, porque a gente vê que a gente está no caminho certo, o trabalho da gente, não construir isso aqui sozinho, eu sempre dou um valor muito grande a quem me rodeia, porque a comissão que está comigo, é o preparador físico, é o supervisor, enfim, claro que a diretoria, as comunidades, mas acho que não tem preço que não pague, é tu ser bem recebido, né, Emerson? Assim, a gente chegar lá e ser, ainda agradar todo mundo como treinador, eu acho que não vai agradar, mas tu ser bem recebido como pessoa, infelizmente, você falou desses últimos dois clubes, a gente, como atleta, a gente rodou muito, né, como eu falei assim, não parece, mas a gente, não por isso eu seja melhor que alguém, né, mas a gente está desde 76 da bola pesada, então, a gente participou de tudo, como treinador aí, eu tive na mão de vários treinadores, né, de outras gerações, joguei com muita gente, né, então, há 43 anos que a gente está no meio, desde pequeno, no campo e no salão, então, para mim, acho que é só um prêmio, né, em relação a isso aí, agradecer, né, que acontece, acho que nada acontece por acaso, tem gente da minha família que diz assim, tu, tu nasceu para isso, eu tenho um sobrinho que é velejador, que também, acho que a gente, quem trabalha comigo, trabalha para que oportunize isso, né, eu não acredito, né, Pedro, entendeu, o Pedro está ali, que trabalha com a gente, eles lançaram um bonequinho ali, não sei se você já viu ali, Laceda da Sorte, e eu falo, eu brinco com os outros companheiros de trabalho, quando eles vêm, fui de Jaraguá, os caras, já trabalhei ali, cinco anos ali, e mesmo vai jogar, quanta boa sorte, bom trabalho, eles, pô, que boa sorte, ninguém vai jogar baralho, dominó, como é que é boa sorte? eu quero é que eu quero equipar para o furado esse, de boa sorte, bom jogo, bom jogo não, o meu jogo tem que ser o melhor, vai ficar de conversa furada, então, Emerson, assim, eu só agradeço, né, e assim, e também me sinto assim, não é troco de nada, alguma coisa de bom, a gente tem sentido assim, principalmente como pessoa, Emerson, assim, acho que tu me conheceu ali, né, a gente não é melhor que ninguém, mas simplicidade sempre de trabalhar e ver esse jogo, né, tu não é Muricy, mas o teu nome é Trabalho? É, como todo mundo, não é o Lácer que é Trabalho, por isso que o seu trabalho, eu trabalho mais que os outros, ou melhor que os outros, né, acho que tem que ser, não tem mistério, não vai plantar feijão e colher milho, né, trabalhou certo, aquele ditado, estudou para a provinha durante a semana, é impossível ir mal na prova, treinou, trabalhou, como é que vai ter a performance ruim no final de semana? A tendência é que esteja uma boa performance, então não tem, e a prova nossa é, normalmente é no sábado, agora terça, sábado, então... Só relaxa no sinto aí, né? É, faz tempo, né, nós vamos para lá, né, vamos ver se conseguimos esse ano, né, vamos ver se a gente consegue esse ano aí lá. Eu vejo assim, diretamente, eu acho que o dia a dia nosso prepara para isso, né, vamos dar o exemplo do Chima para te entender, né, o Chima é um menino que, eu vejo assim, e já falei isso para todo mundo, todo mundo, inclusive a mídia, o Chimba nele, o Chimba daqui, o Chimba dali, né, e tem que fazer ele, e hoje, felizmente, ele encara um jogo de liga, por isso que ele joga normalmente e não sente o jogo, porque assim, ele no dia a dia, a gente trata ele assim, taticamente, ele joga assim, né, eu coloco para todo mundo, o Chimba é um atleta que você não, pela cultura dele, né, ele foi ter alguma coisa mais tática do jogo, e vivenciar um jogo competitivo, organizado, ali, né, com o treinador, em Mariópolis, com o treinador que a gente conhece, já foi meu atleta, ali ele começou a ter um pouco desse, então, a mesma coisa da parte de fora da quadra, né, a gente já preparou assim, no dia a dia, a liberdade que a gente deu para ele, né, isso aí, até pessoalmente, eu falei isso para ti, para alguns, para o próprio Lavado, deixar ele muito à vontade, porque eu vejo assim, tá, talvez eu esteja de maneira errada, mas se for botar muita coisa, né, para o Chimba, a nível tático, né, para um cara que nunca viu muita coisa, você botar, você inibiria ele a parte que ele acha que ele tem de melhor, que é a irreverência, né, então, aos poucos, a gente tem sido colocado isso, ao mesmo tempo fazendo isso, a gente se prepara para isso, porque hoje, né, se ele é um menino que é, é uma simplicidade muito grande, né, nota que ele é um cara que não chama atenção para nada, não, então, assim, eu acho que o próprio nosso dia a dia, nesse sentido, eu acho que não, é outra coisa assim, que eu vejo assim, a atmosfera que é criada aqui em Pato Branco, para quando se entra na quadra e joga, já vem de um, se fosse para ele tomar o choque, ele já tomou lá no começo do ano, esse pessoal, né, eu posso dizer para ti, alguns sentiram, né, o começo, né, que a gente sabe que é diferente, cada local tem uma cultura, cada lugar tem uma, né, uma sinergia com relação à arquibancária e à quadra, mas eu acho que eles, esse trabalho não foi feito assim, a direta, a área psicológica nele, conversar com eles, porque eu acho que se fizesse isso, trairia assim, uma coisa que não seria benéfico para eles nesse momento, o próprio jogo, que é um jogador, mas já rodou, já rodou muito ainda, se não jogou em equipes que hoje, mas sempre foi bom jogador, é que hoje ele oportunizou estar aqui, né, um bom momento, né, foi ele que criou isso, ele oportunizou estar aqui, como agora está, de repente, criando oportunidade para ir para outra equipe, então eu acho que ele, o próprio meio, transcorrer do ano, fez ele se preparar para isso. eu acho que assim, primeiro é um prêmio para a torcida, eu sempre falo assim, agora a gente tem que entender, e falo para quem está acima da gente, que é o pessoal da diretoria, e para alguns torcedores que a gente está há muitos anos aqui, desde a primeira vez que veio em 2006, 2007, e tem essa liberdade, né, e pode falar para eles isso, a gente saber como é que construiu isso, né, ninguém chega, né, como chegou o empate em dois anos, jogando na sorte, é sorte, Liga Nacional, chegar na Liga Nacional, a Taça Brasil, Paranaense, né, nesses últimos dois, três anos acontecendo isso, não é por sorte, é porque tem trabalho, tem competência, começaram a se organizar, né, e a torcida não faz disso, a torcida é consequência do time na quadra, é claro que aqui há uma sinergia muito grande, a cultura do povo, né, tem que vencer, né, a gente já sabe, aprende isso no primeiro dia, os atletas, a gente passa para os atletas isso, o perder não existe, tem que trabalhar as competições para ser o campeão, por mais que a gente, como eu falei, é um time ainda novo, a nível de cenário nacional, mas com a cultura, né, e com, né, com o perfil de um time que quer sempre ganhar, então acho que, Renan, acho que é um prêmio para eles, para a torcida, né, e a torcida acho que sabe como é que cresceu, que isso é importante também, né, a gente viu aí algumas oportunidades, a equipe não teve sucesso, em nenhum momento a equipe, e eu falo para os meninos, olha, a gente já rodou bastante, eu nunca vi uma equipe sair aplaudida, numa desclassificação, né, e aqui a cobrança, a gente não é assim, então é porque ela soube como é que o time ganhou, soube como é que o time jogou e naquela oportunidade perdeu, então é uma coisa que a gente tem que valorizar, e eu sempre falo isso e falo às vezes para vocês, é feliz a gente que trabalha no esporte, eu acho que é uma profissão que a gente consegue passar emoção, embora às vezes um chore e um saia sorrindo, mas qual é a profissão que propicia isso, né, aqui no ginásio, no mundo todo, enfim, é o esporte, então a gente, eu acho que é um privilegiado, acho que a gente tem que, né, desfrutar desses momentos aí que não é todo mundo, né, então eu penso que a torcida é consequência daquilo que a gente faz durante o transcorrer do ano, na quadra, no dia do jogo, né, e como é um prêmio para nós, né, eu acho que é um prêmio para eles também. Para finalizar a sua avaliação sobre a Liga Nacional deste ano? A parte técnica, a parte organização, boa, numa, eu acho que evoluiu, mas pode melhorar, evoluiu em todo sentido, desde fora, quase que, né, a gente não pode querer tudo, né, Renan, num ano, dois anos, três anos, mas a gente sempre quer acreditar que, que as coisas, né, sempre se encaminham para o, para o melhor, né, papai, eu acredito e aprendi isso, né, que, que a quadra é consequência da nossa diretoria, dando exemplo assim, né, a diretoria vai para a comissão, da comissão vai para o atleta, então a organização é muito importante, que isso aí vai para os clubes, os clubes, para as equipes, enfim, de quadra, né, então a coisa, a parte administrativa melhorando, as coisas melhorando, e a tendência, o pessoal está trabalhando para isso aí, dentro da, a gente sempre, as críticas existem, né, às vezes o cara, todo mundo aí, um puxa para um lado, que é do time, outro puxa para o lado, dentro do outro, a gente tem que pensar num contexto geral, acho que pensar para o esporte, as coisas começam a acontecer e, e facilitam para todo mundo, né, não pode é, quando a gente administrar a coisa pensando que não vem ao caso, não é o caso, mas a gente administrar as coisas pensando no eu, né, não pensando no nós, a coisa se torna difícil, mas eu acho que, nos últimos anos a gente tem melhorado, a gente sabe que vai melhorar, e a gente tem que trabalhar pensando nisso, pensando que, a gente está aqui para amanhã, fazer um bom jogo, nós de Jaraguá, porra, ginásio cheio, eu sempre brinco, quando a gente vai jogar nós, o nosso, com o irmão aqui, o adversário, né, para todo mundo aí, né, o próprio Beltrão e Marreco, né, o Marreco de Beltrão, eu sempre falo assim, eu pensava, a rivalidade, não sei o que, assim, pô, era um clássico municipal, aí de municípios, né, passou a ser estadual, e passou naquela recopla, é, o nacional, e até visto o mundo todo, então, pô, não cresceu a troca de nada, então, cabe as comunidades, os envolvidos também crescerem em todos os sentidos, para que realmente seja um adversário, um clássico de grande porte, então, eu vejo assim, está melhorando, pode melhorar, e vamos trabalhar para melhorar, eu acho que é um contexto, todos nós temos que ajudar, a melhorar a Liga Nacional. Então, Marcelo, você falou de Marreco, hoje à noite, Marreco ou Chopinzinho? Chopinzinho, Dois vizinhos, o que é que eu acho, o que é que vai dar? Ó, dois vizinhos, acho que vem num, num bom momento, eu acho que eles, vêm jogando bem, vêm uma boa performance, ninguém chega como eles estão chegando, não é sorte, é porque tem competência lá, de treinador, de equipe, de diretoria, de comunidade, né, o Marreco vivendo um momento diferente, um bom momento, fez uma boa liga, eu vejo assim, uma boa equipe, plantel, eu acho que sofreram um pouco, por causa do plantel, mas vem jogando bem, né, com o Paulo de treinador, houve uma troca de treinador, opção, né, de diretoria, que não vem o caso a mencionar, que dois vizinhos, eu acho que pelo, né, pelo, a chance aumentada para dois vizinhos, mesmo Marreco, eu acho que, né, como eu te falei, jogando em casa, né, com a equipe, né, que se é um grupo não muito grande, vinha jogando muito bem, eu vejo a nível de jogo, assim, a igualdade muito grande, agora a nível de, de perspectiva, pelo que já fez até agora, na competição, e no primeiro jogo, a chance maior é para os dois vizinhos. e no primeiro jogo, a chance maior é para os dois, Obrigado.